Música Um encontro com a finalidade de apoiar a criação de empreendimentos inovadores. É o Empreend-TCHE. Confira mais informações de como será o evento com a repórter Gabriela Vaz. A incubadora tecnológica da Unisc, a Itunisc, promove entre os dias 26 e 28 de maio, em parceria com o Senai e o Sebrae, o Empreend-TCHE. Uma atividade ligada à Semana do Empreendedor do município de Santa Cruz do Sul. Quem vai nos dar mais informações sobre o evento é a coordenadora da Itunisc, Caroline Albrecht, e o consultor de empresa, Kurt Vega. Caroline, qual é o objetivo do evento? O objetivo é apoiar e fomentar a criação de novas empresas e novos empreendimentos através de uma dinâmica de palestras informativas com o FINEP, que é financiadora de estudos e projetos do governo federal. Vão explicar um pouquinho mais para o público como funciona a questão de alcance de recursos não reembolsáveis para projetos e novas empresas. Teremos também palestras com investidores privados. Floripa Angels também vem e vai participar, vai explicar como é essa dinâmica de busca de novos projetos para apoio financeiro. Também palestras motivacionais com empreendedores e seus casos de sucesso. Teremos o caso da Implai, o seu Tironi vai palestrar para nós. Outras empresas também de Brasília, São Paulo, Curitiba. E ainda muitos momentos de networking, coffee break, para integrar e fazer esse vínculo do público do evento com os palestrantes. Uma feira de empreendedorismo, onde vão estar estandes dos apoiadores e parceiros desta causa e ainda um concurso de ideias de negócio, que é dividido em duas categorias. Melhor ideia de negócio, melhor empreendimento, com premiação como MP4, notebook Acer, divulgação na imprensa, consultorias do Sebrae, uma visita tecnológica à Implai, assinatura da revista Amanhã e ainda um pacote de consultorias com uma empresa de publicidade. Quem pode participar do concurso e do evento? Qualquer interessado da comunidade, da região, do estado do Rio Grande do Sul também. Não precisa ser aluno da Unisc e não precisa ter uma empresa constituída. Pode ser pessoa física, uma pessoa só que tem interesse em constituir essa empresa, colocar a sua ideia em prática, pode participar do concurso. Essas inscrições são gratuitas. Até quando vão as inscrições? Para o concurso as inscrições vão até o dia 23 de maio, domingo, sendo que nos dias 24 e 25 vai ocorrer uma pré-seleção, uma banca fechada, e dessa pré-seleção vão sair sete projetos de cada categoria, que estarão apresentando oralmente, defendendo essa ideia perante uma banca no dia 28. Como as pessoas podem se inscrever? Acessando o site www.empreendet.unisc.br, ali já constam as informações, o link de inscrições, o regulamento, e ainda o modelo de documento em PowerPoint a ser encaminhado. Obrigada. Kurt, como surgiu essa ideia do Empreendete? Sim, mas principalmente a ideia vem dos Estados Unidos. Estados Unidos e diferentes países, mas como o país meu, Chile, está desenvolvendo muitos eventos de empreendedorismo. Então, o modelo já está funcionando em Chile, mas vinculação entre inversionistas, governo, universidades, empreendedores, e também todas as associações empresariales. E o que faz é gerar uma cultura de empreendedorismo em toda a zona e gerar, melhorar a economia, a empleabilidade da zona. Então, a gente tomou o mesmo modelo que está desenvolvendo Estados Unidos, desde Silicon Valley e a gente em Santiago de Chile, mas para aplicá-lo aqui em Brasil, mas em Rio Grande do Sul. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3715 4899 ou pelo e-mail empreendete arroba unisc.br. Gabriela Vaz para o Unisc Notícias. Na entrevista dessa semana, eu conversei com o professor que organizou o livro Ciência, Raça e Racismo na Modernidade. O livro foi publicado pela Edo Unisc no ano passado. Confira. O professor Mozart Linhares da Silva é coordenador do curso de História da Unisc e foi quem organizou o livro Ciência, Raça e Racismo na Modernidade. Olá, professor. Tudo bem? Tudo. Começo lhe perguntando como é a estrutura do livro. Esse livro é composto por seis ensaios. São seis autores que trabalham com a temática da questão da raça em diversas áreas do conhecimento, desde a biologia, da genética, a história, a antropologia, a etnopsiquiatria. E eu decidi, então, organizar um material que norteasse várias áreas do conhecimento e que tivesse como problemática a questão da raça na ciência. Ou seja, como a ciência dá um suporte de respeitabilidade para a formação do conceito de raça durante o século XIX. Dezoito, XIX até metade do século XX. Que é o que, na realidade, estruturou a base sobre a qual nós ainda temos o nosso imaginário construído acerca da raça. A raça é um construto científico, né? Sim. Como é apresentado o conceito de raça no livro? Na realidade, o conceito de raça tem várias vertentes. O que se sabe é que a raça, do ponto de vista científico, não existe. Isso está descartado desde o perto do genoma. Não existe diferença entre os seres humanos. Os seres humanos constituem uma espécie. Mas, se raça não existe, o racismo existe. Portanto, nós temos que pensar a raça como uma construção social e não como uma construção biológica. É nesse sentido. O racismo está ligado apenas à pessoa branca com relação à negra ou pode ser considerado em outras situações? O racismo é considerado sempre quando nós colocamos uma certa população em situação de subordinação e humilhação frente a uma outra população que se considera superior. Nós tivemos o racismo, por exemplo, comum no século XIX contra os amarelos, que chamavam os povos xins, os japoneses, os chineses, os coreanos. O racismo contra o negro, o racismo contra outras minorias. É evidente que a questão no Brasil é muito presente, a questão do afrodescendente pela história do escravismo, pela história das humilhações e pela história de toda a repressão que a comunidade afro-brasileira sofreu nos 500 anos de história. Então, marcadamente, eu não diria isso, não só no Brasil, pegando o exemplo da América Latina, Caribe, África, nós temos, na questão do afro-brasileiro, uma intensidade desproporcional frente a outras comunidades em relação ao racismo. E quais foram as principais mudanças que ocorreram na medida que o tempo foi passando, na população? Na realidade, o que nós temos é o seguinte, há um relaxamento do conceito de raça a partir da Segunda Guerra Mundial, em função dos acontecimentos que nortearam a própria questão do holocausto, aquelas coisas todas. A própria ONU, a própria UNESCO, tiveram um papel importante para desacreditar o conceito de raça. E a partir de lá para cá, há uma sensível, eu diria não melhor, mas uma sensibilidade maior com o discrédito da questão da raça. Mas nos anos 70 para cá, em função da globalização e da ameaça que a globalização acabou por, eu diria, a globalização se apresenta como homogenizadora. E isso ameaçou a ideia de identidade nacional e identidade étnica. E desde os anos 70 para cá, nós assistimos, então, a um certo recrudescimento da ideia de etnicidade e de raça. Mas, com o descrédito da raça do ponto de vista científico, a tendência é que, do ponto de vista biológico, se diminua com o tempo a ideia de raça como um marcador para preconceitos ou subordinação social, humilhações e tal. E qual é a ligação do racismo com a ciência? Eu diria que, com a ciência, hoje, ele é um operador, um instrumento analítico desacreditado. A ciência séria não trabalha na perspectiva racial mais. Ou seja, a raça não existe. Então, a grande dificuldade do imaginário é se desligar daquilo que nós fomos educados a pensar, do ponto de vista das diferenças humanas, com uma construção científica de uma coisa que realmente não existe. A única vinculação da raça com a ciência é a refutação da raça hoje. Não há possibilidade de pensar mais da raça como um instrumento analítico. Muito obrigada pela sua entrevista, professor. Obrigado. E o NISC Notícias de hoje fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá! E o NISC Notícias de hoje... E o NISC Notícias de hoje... Thank you! Legenda Adriana Zanotto